Bom dia pessoal, Manuel, consegue me ver? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Bom dia pessoal, estão me ouvindo? Consegue me ouvir tranquilamente? Estou vendo e ouvindo, e aí, Manuel, tudo certo? Está muito escuro um pouquinho, pessoal, porque o sol bate aqui na minha janela, aqui ao lado, e tem a luz aqui em cima também, e acaba que dá um pouco de luminosidade diferente aí na sala, tá bom? Ó, peguem, para quem está chegando aí, já peguem o livro de Química 2, está no capítulo 5. Nós vamos resolver duas atividades rápidas do capítulo 5, tá? A atividade 1 e a atividade 3 para a sala, ok? Então, para quem já resolveu, beleza, vai tirando as suas dúvidas aí ao longo da aula. Depois nós vamos falar rapidamente sobre o capítulo 6, que não tem tanta teoria assim, mas a gente vai comentar alguma coisa a respeito. E depois também nós vamos fazer duas atividades importantes do capítulo 6, por quê? Porque depois as outras, pessoal, elas vão ser, abrirão de mesmo, capítulo 5, tá, Emanuel? Deixa eu só ver a página aqui. Eu já vou compartilhar com vocês a tela, só deixar chegar mais pessoas. Página 6 do capítulo 5 e depois eu falo a outra página para o capítulo de número 6. Olha só. Então, a gente vai fazer duas atividades, prestem atenção, hein? Duas atividades e essas duas atividades, elas são base. Então, eu fiz um levantamento, olhei todas as atividades. Então, eu peguei duas, que são, assim, chaves para vocês resolverem todas as demais e qualquer situação, tá bom? Então, a partir dessas duas atividades, porque a gente tem um período aí, eu não me recordo, é de 10, deixa eu só verificar aqui. O horário é de 10, só um minutinho, de 10 às 10h45. Então, a gente tem pouco tempo aí para poder resolver essas atividades. Como eu não tenho um quadro digital, uma lousa digital, eu vou ter que resolver no Word. Por isso que eu pedi para que vocês peguem os cadernos. Por quê? Porque aí vocês vão anotar as equações bonitinhas, porque no Word não dá para fazer aquele formato de divisão. Até dá, mas demora um pouco de tempo para montar a equação, tá? Então, vocês montem a equação no caderno, resolvam, prestem atenção na resolução da atividade, tá bom? Que aí a gente vai dar sequenciamento à nossa aula aí. Beleza? Podemos começar? A gente está com poucas pessoas aqui. Vejo que alguns poucos estão realmente interessados em continuar os estudos. Mas é muito importante, pessoal, vocês têm que seguir os estudos de vocês com as próprias pernas. Vocês já estão na segunda série do ensino médio. Não tem desculpa. Não tem essa, ai, mas o professor, ai, já falei com vocês, não esperem o professor. Façam, vocês precisam assumir responsabilidades e fazer as atividades e aprender. Ah, mas para que eu tenho que fazer? O outro não está fazendo. Como diz a nossa mãe, você não é todo mundo. Então, faça diferente, tá? Faça os seus exercícios e caminhe com as próprias pernas, porque vocês já estão indo para a terceira série do ensino médio no final do ano. Então, isso é uma coisa muito importante e é muito interessante que vocês façam esse movimento de fazer atividades, caminhar com as minhas próprias pernas. Eu tenho o professor ao meu lado, mas eu estou andando com as minhas pernas. Não estou no colo do professor, não estou nas costas do professor. Estou caminhando com as minhas pernas. Então, façam isso. Vocês precisam entender isso. Chegou um momento que vocês têm que entender isso, tá bom? Podemos começar, então? Vou compartilhar a minha tela aqui com vocês, ok? Vou começar compartilhando o livro do SAS e depois eu vou compartilhando outras coisas. Todos conseguem visualizar a minha tela? Todos conseguem visualizar a atividade para a sala número 1? Sim. Podem ativar o microfone para falar, tá? Porque às vezes o chat fica um pouquinho ruim para visualizar, tá? Então, vamos lá. Vamos combinar assim. Se eu perguntar alguma coisa, tem alguma dúvida, etc. Ativa o seu microfone rapidamente. Fala, professor, não entendi. Porque eu vou esconder a janelinha do chat aqui. Fica ruim depois para visualizar qualquer informação que vocês coloquem aqui. Beleza? Então, vamos lá. Pessoal, capítulo 5. O capítulo 5, vocês viram, a gente veio vindo lá desde o capítulo 3, trabalhando as questões de concentração. Eu ensinei na sala de aula para vocês como que vocês podem coletar dados e aplicar as equações de concentração para vocês fazerem e resolverem as atividades. É um pouquinho complicado, sim. Eu entendo que realmente é complicado, principalmente a parte da interpretação. Por isso que a gente tem algumas técnicas de coleta de dados. Então, eu leio o meu problema, coleto os dados. A que variáveis pertencem esses dados? É a primeira pergunta que eu tenho que responder para mim. Qual variável que vai suportar, comportar esses dados que eu estou coletando do meu problema? E aí você vai alocar esses dados nas variáveis, olhar para as equações de concentração e vai chegar a um resultado aí que é justamente o possível resultado esperado para a resolução da questão. Ah, professor, mas eu consigo capturar os dados, consigo colocar nas variáveis, só que eu não entendo o que o problema está me perguntando. Bom, aí é uma questão mais que envolve interpretação. Não que eu estou diminuindo o meu papel, mas é importante que vocês trabalhem essas questões, entendam o significado das palavras, o que está querendo, o que está perguntando o problema. No capítulo 5, como ele é um capítulo que vai sucedendo aí as questões de concentração, a gente viu que ele envolve duas situações importantes. E eu tenho que falar uma coisa para vocês. Eu não sei se vocês fazem esse trabalho de reparar o que está escrito no livro de vocês com atenção. Mas perceba que as atividades do capítulo 5, elas aparecem poucas, mas pouquíssimas mesmo, atividades cobradas em vestibulares, provas, que envolvam esse conceito de mistura de soluções químicas com o mesmo soluto ou com solutos diferentes. Isso indica o seguinte, pessoal, eu vou pegar aqui uma xícara que eu estava tomando café e esse potinho de álcool em gel, de álcool em gel não, de álcool líquido que eu tenho aqui. Supondo que os dois são dentro desses recipientes, eu tenho a mesma substância ou a mesma solução, desculpa, Agora, com concentrações diferentes, aqui a gente tem uma solução com um tipo de concentração, uma outra solução com um outro tipo de concentração. Quando eu faço a mistura desses dois materiais, eu basicamente estou fazendo uma mistura de soluções químicas. Aí eu tenho que ver duas coisas. Se essas substâncias, elas vão reagir entre si, que é o caso do capítulo 6, ou se elas simplesmente vão ser misturadas num recipiente e não vai haver reação, que é o caso do capítulo 5. Então você tem que pensar, eu tenho um recipiente com uma solução e vou misturar a esse recipiente uma outra solução, que pode ser constituída ou não pelo mesmo soluto. Se for constituída pelo mesmo soluto, a gente tem uma determinada forma de resolver. Se for constituída por solutos diferentes, aí a gente tem outra forma de resolver. Desde que não haja reação química, não haja transformação química entre elas, a gente tem aí uma mistura de soluções, então recipientes distintos, com soluções diferentes, concentrações diferentes, com solutos iguais ou solutos distintos. Vamos lá então. Qual é a equação? Conseguem visualizar a tela? Qual é a equação para esse tipo de situação? Consegue visualizar essa tela aí que eu botei aqui agora? Sim? Sim. Beleza. Então olha só pessoal, essa é a equação da mistura de soluções com o mesmo soluto ou com solutos diferentes. Aqui, você não consegue visualizar o slide? Não, está na atividade. Está na atividade ainda? O meu também, a interatividade. Tá, peraí, peraí, só um minutinho, calma, relaxa, respira. Vamos lá, vou parar de compartilhar aqui e vou compartilhar, cadê, cadê? Scream. Aqui. Consegue visualizar agora? Agora sim. Beleza, é porque eu tinha compartilhado só o livro. Agora sim. Tá, beleza. Visualize-se, verifique-se e vou para o livro agora. Foi? Sim. Word. Apareceu? Sim. Beleza, então a gente pode seguir caminho. Então essa é a equação que envolve a mistura de soluções. Perceba, aqui eu fiz com um modelo de solutos diferentes, mas eu posso usar com o mesmo soluto aqui em cima. Eu até falei isso na aula que está no YouTube. Eu tenho uma solução 1 com uma concentração 1, uma solução 2 com uma concentração 2. Lembrando que as concentrações podem ser massa por volume, número de mols por volume. Tá bom? Pode ser normalmente os dois tipos que caem mais nos exercícios. E aí eu faço uma mistura entre os dois. Tá aqui, no terceiro recipiente. Esse terceiro recipiente, obviamente que vai ser a soma desse com esse, do segundo com o primeiro ou do primeiro com o segundo recipiente. Portanto, eu posso falar para vocês que a minha equação para a resolução desse tipo de questão é concentração da solução 1 vezes o volume da solução 1, mais, porque elas estão se misturando, se somando, mais a concentração da solução 2 vezes o seu volume com a soma dos dois volumes, pessoal. Você está misturando, se você tem um litro de uma solução de água e sal e mistura com dois litros de uma solução de água e sal também, você vai ter uma solução final aí com três litros. Um da primeira e dois da segunda. Portanto, a gente tem aí uma mistura de soluções. Vamos então para o que interessa. Então, vou botar aqui no Word. Se precisar, deixa eu aumentar o zoom, é porque ficou aqui um pouquinho. O celular está na frente. Só um minutinho. Foi demais. Aí, está bom. Então, olha só. A questão 1. Eu vou usar a equação. Ctrl V. Deixa eu ver se ele vai colar certinho. Beleza. Colou. Só que eu não vou conseguir montar ela aqui, pessoal. Espera aí. Acho que até consigo. Vamos ver. Tudo bem? Então, a questão 1. Vamos lá. Primeiro, o que eu vou fazer na questão 1? Eu vou coletar dados. Então, olha só. Que variáveis eu tenho na minha equação? Eu tenho a concentração das minhas soluções e eu tenho o volume das minhas soluções. Então, eu vou procurar dados nos meus problemas para preencher essas duas variáveis. Concentração e volume. Vamos lá, então, para a atividade. Misturam-se 200 ml. Ml é volume. De solução de hidróxido, de potássio, de concentração. Olha como é fácil. De concentração 5 gramas por litro. Então, eu vou dizer aqui para vocês, que a minha concentração da minha solução 1 é 5, deixa eu voltar aqui, 5 gramas por litro. E o volume da minha solução 1 é 200 ml. Galera, ml. Cuidado com isso. Transforma para litro. Opa! Transforma o ml para litro. Eita! Aí, agora, como que eu faço essa transformação? Divido por mil. Então, vai dar 0,2 litros para a minha solução 1. Vamos ver se essa mistura é de mesmo soluto. Então, uma solução de hidróxido de potássio. Com 300 ml de solução dessa mesma base. Então, é uma mistura de soluções com o mesmo soluto. Em que eu tenho 300 ml da segunda solução. E a sua concentração é de 4 gramas por litro. Então, eu venho aqui. Concentração. Opa! Eita Cristo! Concentração da minha solução 2 é igual a 4 gramas, não é isso? 4 gramas por litro. Tanto faz, pessoal. Se for gramas por litro, mol por litro, a ideia é sempre a mesma. E o volume da minha solução 2, estão acompanhando? É 300 ml, mas como eu não posso deixar o meu ml, eu coloco 0,3 litros. Que informações eu tenho aqui a respeito desse... Dessa... Que informações eu já posso tirar a respeito desses dados? B. O volume da minha solução final. Qual é o volume da minha solução final? V1 mais V2. Ok? Então, eu tenho 0,2 litros da solução 1, mais 0,3 litros da solução 2. Totalizando aí 0,5 litros. Estão acompanhando? Está dando para acompanhar certinho o que eu estou fazendo? Sim? Ok. Bom, eu vou supor que sim. Beleza? Bom, o que ele pede no meu problema? Qual a concentração da minha solução final? Então, ele quer saber essa daqui, o CF. Qual é a concentração da minha solução final? Então, o que eu faço? Substituo... Deixa eu ver se eu consigo substituir direto aqui. Valores. Qual é a concentração da minha solução 1? 5 gramas por litro. Então, vem aqui. 5 gramas por litro. Vezes o volume da minha solução 1. Ok? Então, o volume da minha solução 1 é vezes 0,2 litros. Beleza? A concentração da minha solução 2 vai ser 4 gramas por litro. Vezes o volume da minha solução 2, que é 0,3 litros. Ok. Litros. Vou ficar citando assim aqui, porque é uma equação. Beleza? Entendido isso aqui? Qual é o volume V1 mais V2? Bom, aí fica fácil, a gente já tem o volume final lá, que é 0,5 litros. Não é isso? Beleza? Entendido isso aqui? Ó, coletei os dados. Inseri os dados nas variáveis correspondentes. É isso que eu falo com vocês. É isso aqui que tem que ser feito para todos os problemas. Tá bom? Alguns você tem que ter um pensamento um pouquinho diferenciado, mas é tranquilo de resolver. Vamos lá. Qual é a resposta, então, desse problema? Quanto que vai dar? Fazendo os cálculos, então a gente tem a resposta igual. Nós temos a concentração final, então, igual. Realizando essas operações aqui. Beleza? Realizando todas essas operações, nós vamos chegar à resposta aí. De 4,4 o quê? Bolinha, laranja, mexerica, café, o quê? Café, até queria um café. 4,4 o quê? Concentração, grama por litro. Beleza? Entendido isso aqui? Fácil, né? Tranquilo. Vamos para a questão, então, 3, que ela já envolve aí uma outra situação que, na verdade, não é uma outra situação. Ela envolve a mesma problemática. Ela só precisa ser pensada de uma forma diferente. Por quê? Nesse caso aqui, pessoal, a gente tem uma mistura de soluções que não reagem entre si, mas que são formadas por solutos distintos. Primeiro, vou coletar meus dados, igual eu fiz na questão anterior, beleza? Só que nesse caso aqui, a gente precisa ficar atento. Nesse caso, precisamos ficar atentos às equações de dissociação. O que é isso? Você vai pegar a fórmula dos seus sais, dos seus solutos. Então, a partir das fórmulas dos solutos. Beleza? Então, a partir das fórmulas do soluto, eu tenho... Os meus solutos é K2SO4, são, na verdade, K2SO4. Como que eu faço a dissociação? Dissociação é separação do cátion do ânion. Então, cátions são sempre os íons metálicos, sempre a parte metálica. Os átomos metálicos é que são os cátions. Então, aqui, o metal é o potássio, portanto, o cátion é o potássio. E o que é o ânion? O restante da minha fórmula, SO4... Agora, eu vou colocar aqui em cima, menos 2, que é a carga dele. Esse valor, lembram que essa carga aqui, esse valor é a carga do ânion. Beleza? Bom, qual é a outra substância? É o Al2SO4. Então, é o sulfato de alumínio e o sulfato de potássio. Ok? Sulfato de potássio aqui em cima, sulfato de alumínio aqui embaixo. Está faltando uma coisinha na de cima, tá bom, pessoal? Que eu vou voltar logo daqui a pouco para falar com vocês. Então, quem é o cátion? O alumínio. Qual é a carga dele? Mais 3. Esse valor que sempre fica aqui, embaixo do ânion ou fora do parênteses do ânion. Mais o SO4, menos 2. Beleza? Bom, está faltando uma coisa aqui. Equilibrar. Olha, 2 átomos de potássio. 2 átomos de potássio. 1 de enxofre. 1 de enxofre. 4 de oxigênio. 4 de oxigênio. Alumínio. A gente tem 2 átomos de alumínio. 2 aqui. E olha só. Aqui a gente tem 3 átomos de enxofre. Colocam 3 aqui. 3 átomos de enxofre. 12 átomos de oxigênio. 12 átomos. 4 vezes 3. Beleza? Na mistura de soluções químicas sem reação, esse é o lance. Fazer essas equações para poder resolver o problema. Depois que você fez isso, a partir dos dados que você já coletou, eu já estou assumindo que você coletou, nós vamos calcular o número de mols de cada componente. Tá bom? Isso é importante. O número de mols não, desculpa. Vamos calcular a concentração. Concentração de cada componente. Por que é a concentração? Porque ele vai me dar valores que me permitem chegar a esses dados, que no caso são as concentrações dos nossos sais. Beleza? Beleza? Tudo bem? Isso porque você falou que era fácil, né Gustavo? Hã? Isso porque você falou que era fácil. Mas é fácil, em relação à solução final. Por que em relação à solução final? Porque a gente está fazendo uma mistura de substâncias. A gente está misturando duas soluções. Então a gente tem o seguinte, toda vez que a gente mistura duas, olha só, a gente mistura duas soluções. Vamos misturar as duas. Está aqui. Quando eu for calcular a concentração de uma das minhas espécies. Quando eu for calcular a concentração de uma das minhas espécies. Eu tenho que pensar que eu estou fazendo para a espécie cátion ou ânion. Eu tenho que pensar que eu estou realizando uma diluição. E de fato eu estou fazendo isso, né? Se eu pensar aqui, olhar para o meu modelo. Se aqui tem o K2SO4. Quando eu misturo essa solução de K2SO4 com essa solução de Al2SO4. Que é o sulfato de alumínio e o sulfato de potássio. Se eu penso no potássio, no íon potássio aqui, no cátion potássio. Eu tenho que pensar que ele vai estar diluído. Porque o volume da minha solução final aumentou. Tá bom? Então para a espécie eu penso em concentração na solução final. Como se ocorresse uma diluição. Então vamos lá. Vou ter que usar esse M por conta das... É o número de mols por volume. No caso aí da concentração molar. Tá bom? Concentração molar. Portanto, se eu vou fazer uma diluição. Eu vou ter uma concentração 1 vezes um volume 1. igual a uma concentração 2 vezes um volume 2. Tudo bem? Ok? Então vamos lá. Para o K2SO4. Veja bem. Eu posso seguir dois... Vários caminhos aqui. Eu posso pensar qual é a concentração da minha solução... das minhas espécies na solução final. Ou eu posso pensar na concentração da minha substância como um todo. Qual dos dois caminhos é mais fácil? Eu falei anteriormente para a gente usar o das espécies. Porque realmente a gente vai usar o das espécies. Qual dos dois caminhos é mais fácil? Olha. Depende do exercício, tá? Mas, basicamente, vale a pena você começar assim. Pego a minha solução inicial de K2SO4 e verifico qual a concentração do K2SO4... É mais fácil começar assim. Qual a concentração do K2SO4 na minha solução final? Então, não pensando mais nas espécies. A gente vai pensar nelas. Mas, não pensando mais nas espécies nesse momento, qual é a concentração da minha substância na solução final? Então, para o K2SO4, nós vamos ter o seguinte. Que nós temos uma concentração de 0,5 mol no início, verdade? Com um volume de 250 ml. Então, eu tenho aqui... Voltando aqui e repetindo a equação. Daqui de cima. Nós vamos ter... Qual é a concentração inicial? 0,5 mol por... Olha só o que eu vou fazer aqui. Opa! Tá vendo essa escrita que eu acabei de colocar aqui? Ela é mol por litro, tá? É só uma forma diferente de escrever. Mol por litro é menos 1. Mol por litro, tanto faz. 0,5 mol por litro vezes o volume, 250 ml. Então, se são 250 ml, mas aqui é mol por litro, não é mol por ml. Então, eu venho aqui e coloco 0,25 litros. Beleza? Tudo bem? Ele quer saber... Eu tenho que determinar, a princípio, a concentração aqui, 2, na solução diluída. Então, o que é que eu faço? Venho aqui, ó. Qual é o volume da minha solução final? Canta aí pra mim pelo áudio. Qual é o volume da minha solução final nesse caso aqui? Desculpa os meus cachorros. Começou. Qual é o volume da minha solução final? 0,8 mol? 0,8? É uma soma de volumes. Vamos ver. Então, a gente tem 250 ml da solução de K2SO4, mais 150 ml da minha solução de sulfato de alumínio. Então, eu tenho uma mistura total aqui de quantos? 0,4 ou 400 ml, correto? Ok? Acompanharam o raciocínio? 0,4 litros ou 400 ml. Professor, como que você tá sabendo isso? Olha aqui, meu filho. Aqui, ó. Ó. Volume da solução final é a soma dos volumes das soluções que eu tô misturando. Então, se eu tenho, opa, 250 ml de uma e mais 150 ml da outra, a minha solução final, o meu terceiro recipiente, vai ter um volume, evidentemente, de 400 ml ou 0,4 litros. Portanto, qual vai ser o valor da minha concentração aqui para o K2SO4? Para ele. Ó. Qual o valor que vai dar aqui? Qual a resposta, segunda série? Ó, Manel, não fala não, hein? 0,125, eu já tinha calculado, 0,120, 300, 31,25. Desculpa, pessoal. O quê? Mol, lembrei da sala de aula, por litro. Beleza? Tudo bem? Então, ó, essa é a concentração do sulfato de potássio, o postássio de potássio, eita, na solução final. Então, lá na solução final, aqui, ó, no meu terceiro recipiente, eu tenho essa concentração do meu K2SO4. Faço o mesmo movimento para o Al2SO43. Sulfato de alumínio, sulfato de potássio, sulfato de alumínio. Vou fazer o mesmo procedimento. Que mesmo procedimento, professor? Vou determinar qual a concentração da minha substância no... Aqui, ó, no meu recipiente final. Bom, então vamos lá. Quais são os dados que tem lá no meu problema em relação ao sulfato de alumínio? Ele fala que a concentração do sulfato de alumínio, ó, Al2SO43 é 0,8 mol e ele tem um volume de 150 ml. Então, vamos lá. Repetindo o mesmo passo que eu fiz ali em cima. Deixa eu até copiar logo aqui, ó, para agilizar. Então, eu tenho 0,8 mol por litro, 0,15, 150 ml, mais 0,4, que continua a mesma coisa. Beleza? Qual a concentração da minha solução final para o Al2SO43? Fazendo as contas aí, 0,3 mol, vou usar outra escrita, ó, menos 1. Tudo bem? Tô brincando com as escritas aqui para vocês entenderem que elas significam a mesma coisa. Tá bom? Beleza? Entendido? Tá, professor, e agora? Gustavo. Oi. Eu não tô entendendo como você tá achando esses valores de 0,3105 e o outro é 0,3105. Resolve a conta aqui, meu amor, ó. Ah, tá. Resolve a conta aqui, ó. Você tá fazendo isso. Trazendo o quê? Fazendo, tipo, porque você tá separando e achando a massa de cada um separado. Não, eu tô achando a concentração. Olha só. Eu tenho aqui, ó. Vamos pegar o modelo? Pensa no modelo aqui comigo, ó. Eu tenho aqui a solução do K2SO4, tá bom? Aqui. Beleza? Beleza? Então, aqui, ó. É o... Opa! K2SO4. É essa solução aqui. Aqui. É a solução do AL2SO4,3. Beleza? Tudo bem? Se ele fez uma mistura das duas soluções, olha só, aqui nesse recipiente final, então a gente tem o K2SO4 e o AL2SO4,3, aqui dentro, desse recipiente. O volume não se soma quando eu misturo os dois? Não aumenta o volume? Então, isso me indica uma coisa, gente, que para cada substância existente aqui, na minha solução final, aconteceu um processo de diluição para ela. Olha só. No caso do K2SO4, eu tenho um volume inicial e uma concentração inicial. Tá aqui. Quando eu coloco ele aqui dentro, o volume da minha solução final aumentou. Então, diluiu a minha solução de K2SO4, pensando nela. O mesmo, separadamente, para a outra substância, aconteceu. Então, aconteceu uma diluição para os dois componentes, quando eu misturei aqui no terceiro recipiente. Tudo bem? Certo? O que eu fiz aqui no meu cálculo? Eu verifiquei qual é a concentração, tanto do sulfato de potássio, quanto do sulfato de alumínio, eu verifiquei qual é essa concentração aqui, depois que diluiu. Por que eu separei? Porque fica mais fácil eu separar. Se eu fizer tudo junto, vai embolar mais ainda os meus cálculos, ou a minha cabeça. Deu para entender agora? Então, essas concentrações que eu encontrei aqui são do sulfato, por exemplo, de alumínio na solução final, que é a minha solução diluída. Opa! Tudo bem? Para entender agora? Eu uso a fórmula original mesmo. O quê? Eu uso a fórmula original mesmo, não tem problema não. Você pode usar diversos caminhos, não tem um único caminho para resolver não, tá bom? Eu estou fazendo aqui o passo a passo para vocês entenderem o que deve ser feito, o que você precisa obter de informação para resolver o problema. Ah, professor, mas eu só resolvo dessa forma. Não, evidentemente que não. Eu já falei com vocês que não. Existem diversos caminhos para você resolver, tudo bem? Se você já consegue resolver direto, ótimo, resolva direto. Beleza? Tudo bem? Deu para entender? Aqui eu estou, como eu sempre faço na sala, eu faço um passo a passo para vocês pegarem exatamente o que está acontecendo com o problema. Beleza? Tudo bem? Acho que sim. Acha? Não pode achar, tem que ter certeza. Pode mostrar as vezes o que eu fiz? Pode fazer o quê? Mostrar o jeito que eu fiz? Não, agora não. Depois você me mostra no particular, senão não vai dar tempo. Tá, eu acho que tá. Tá, continua. Tá bom? Desde que você consiga obter o mesmo resultado e o resultado esperado pelo problema, não tem uma única forma de resolver. Não tem uma única forma de resolver. A ideia para resolver esse tipo de problema é qual a concentração das minhas substâncias na solução final. Por que que eu tenho que obter isso? Por que que eu tenho que obter isso? Porque aí agora eu vou conseguir dizer para vocês qual a quantidade de cada espécie em solução. Então, como que eu indico qual a quantidade de cada espécie? Que espécie, professor? Cátions e ânions. Exercícios que contém esse tipo de situação, ele provavelmente vai pedir para você determinar a concentração de cada espécie cationica, no caso aí cátions, ou ânions. Tudo bem? Então, fiquem atentos que esse tipo de exercício, ele envolve esse tipo de conceito, tá bom? O que que eu faço para resolver ele? Primeiro, descubro as minhas concentrações na solução final. Como? Pensando em uma diluição para cada substância envolvida na mistura. Depois, obtive as minhas concentrações na solução final, na solução diluída, porque é uma diluição, eu vou dizer qual a quantidade de cada espécie, ou seja, de cada cátion e cada ânion na minha solução. Com o quê? Com base nas proporções estequiométricas. Que proporções? As proporções obtidas no balanceamento. Então, se eu penso no K2SO4, estão me ouvindo? Tranquilo. Um mol desse aqui, formam dois mols de K+, mais um mol do SO4 menos 2. Tudo bem? Por isso que tem que fazer a separação, pessoal. Então, se eu tenho essa proporção estequiométrica aqui, eu posso te dizer o seguinte. Na minha solução final, então, na solução final, eu tenho isso aqui. 0,325 mol de K2SO4 vão formar quantos mols de K+. 2 vezes a minha concentração inicial, certo? Tudo bem aqui? E quanto de sulfato? Bom, se 1 para 1, então, se eu tenho 10 aqui, eu tenho 10 aqui. Se eu tenho 50 aqui, eu vou ter o dobro aqui para o K+. No caso, vou ter 100. Deu para entender? Por que eu estou fazendo isso aqui? 1 vezes a minha concentração. No caso da minha espécie SO4. Tudo bem? Belezinha? Ok? Sim? Estamos indo. Espero que vocês vão mesmo, porque olha só. Isso daqui, isso daqui, ó. Isso daqui, vocês estão surrados de fazer que eu surrei vocês o ano passado fazendo isso aqui, hein? Isso daqui. Balanceamento e dissociação. Nem ousem falar que não sabem fazer isso daqui, porque eu surrei e ainda survo vocês com muitas informações dessa aqui. No sentido bom da palavra, tá? Então, não vem com essa, não. Tem que estudar. Tem que estudar. Tem que colocar na cabeça que vai aprender e eu vou aprender. Então, vamos lá. Para finalizar. Ah, professor, mas você não falou do capítulo 6. Vou postar um vídeo à tarde com a resolução de duas atividades para vocês do capítulo 6. E aí vocês depois façam e tiram as dúvidas aqui comigo. Quais as proporções aqui no caso do AL2SO4? Um mol dele formam quantos mols de alumínio? 2 mols do AL3+, mais 3 mols, ou 3 mols, 3 mols também, alguns autores usam, de SO4-2. Então, vamos lá. Na solução final, o que a gente tem, pessoal? Na solução final aqui para o AL2SO4. Então, a gente tem 0,3 mols, que foi a concentração que eu obtive aqui no início. Opa, 2 mols não aqui, está errado. 2 mols do alumínio. Certo? E quantos mols do AL3? Aqui. Beleza. Pronto. Tudo bem? Obtendo esses valores, calculando as resoluções ali, obtendo esses valores, então a gente vai para o item D, beleza? Tudo bem? Tudo bem? A concentração das espécies na solução final. Então, vamos lá. Qual a concentração de K⁺ na minha solução final? Qual a concentração do K⁺ na solução final? Aqui, ó. Pelo amor de Deus, está aqui, ó. Quanto que dá esse valor aqui? Os meus cálculos? 0,625. É perfeito. Acertou, Manel. Muito bom. 0,625. O que? Laranja? Mols por litro. Por litro. Isso. Agora, eu penso para o AL3, né? Que são as minhas espécies. Elas estão dissociadas dentro da minha solução. 3 mais. Então, a gente tem aqui, ó. 2 vezes 0,3 mol por litro. Né? Certo? 0,6 mol por litro. Aí, deu o tempinho. Já vou entrar na sala aqui. Vou finalizar agora, tá bom? E qual é a do SO4? A do SO4 menos 2, pessoal? Danilo, fala aí com o pessoal que daqui a pouco eu estou saindo. Mais um minutinho. Menos 2. Qual é? Olha só. A gente tem o SO4 menos 2 tanto na primeira quanto na segunda solução. Correto? Correto? Então, qual é a concentração do SO4 menos 2? Ora, é a concentração dele na minha solução 1 diluída. Na minha solução final diluída. Mais... Deixa eu colocar entre colchetes aqui, para dar uma separação maior. Mais a minha concentração dele na solução diluída também do AL2SO43. Ctrl V aqui. Beleza? Quanto que dá isso? Isso daqui, pessoal, ó. Pelo amor de Deus. Daqui é uma multiplicação. É três vezes esse valor, tá? Duas vezes esse valor, tá bom? Bom, fazendo os cálculos, 1,2,1 mol por litro. Beleza? Acabou. É isso. Tem alguma dificuldade nisso? Nisso aqui? Hã? O que que eu fiz? Nada. Eu só fui colocando dados e usando tudo que eu já aprendi na primeira série do inomédio. Principalmente proporções estequiométricas. Deu pra entender, pessoal? Eu tinha feito aqui, ó. Para o 6. Mas não deu tempo? Não importa. O importante é que vocês peguem como que eu estou resolvendo. A ideia. E os outros exercícios, professor? Tudo parecido com esses dois. Todos. Exatamente todos. Tá bom? Não tem nenhum exercício que difere desses dois. O que muda é a interpretação. mais a resolução são sempre baseados nesses dois tipos de problemas. Beleza, pessoal? Eu vou parar de compartilhar a tela. Tudo bem? Ih, minha conexão travou, eu acho, ali. Ok? Tudo bem? Ok. Estão me ouvindo? Alô? Estão vendo? Então, é isso, tá? Obrigado pela participação de vocês. E até a próxima aula. Eu vou liberar, que eu já passei três minutos da sala aqui. O professor deve estar louco, o próximo professor. Tá bom, pessoal? Manda contatos aí para mim no WhatsApp para poder tirar as dúvidas. Belezinha? Então, tá, tá? Até a semana que vem. Até a próxima aula. E fiquem atentos aos vídeos da resolução do fascículo, ó. Do capítulo 6. Eu vou usar a mesma ferramenta, tá? Que eu não tenho outra forma de resolver exercício, além de utilizar o Word. Beleza? Tudo bem? Deu para entender certinho ali? Tá indo. Assiste a videoaula, Manel. Tem a videoaula lá no canal, que ela complementa isso que eu falei aqui hoje e aplica nos exercícios. Ok? Até mais. Tchau. Tchau.